Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, sócio da XP, parte para a briga em propaganda e revolta a gentes autônomos da XP. É, começou a briga, né? Já temos duas matérias praticamente referentes a esse assunto. Vamos à primeira então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, aqui é o André Sarad. Vim aqui agradecer principalmente ao Leandro por todas as dicas que ele me deu de como conseguir cartões. Hoje, graças a ele, eu tenho vários cartões. Eu tenho o Free, eu tenho o Mundo 1, 2, 3, eu tenho a América Express do Bradesco. Enfim, eu tenho vários. Hoje, graças ao Leandro, tenho certeza disso. Se não fosse a ajuda dele, eu não teria nada. Então, muito obrigado Leandro e fica aqui minha gratidão, minha admiração e meu respeito. Um abraço para todo mundo aí pessoal. Valeu! Gente, depois que o Itaú Personalité fez um vídeo, colocou na mídia, os donos da XP foi para a guerra. Deu o que falar. Veja esse pequeno vídeo que o Itaú Personalité fez. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. É meu assessor. O assessor também tá na moda. Insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo. Não tem risco. É ele. Tá me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020, deu pra ver que não tinha risco pra ele, né? Que ganhava, começou por tipo de investimento. Ganhava, é. Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com o Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. Vocês viram essa propaganda? Pois bem, foi um estouro pra XP entrar com uma briga feia contra o Itaú. Vocês sabem que a XP vendeu uma parte pro Itaú. O Itaú é detentora de uma parte da XP. Onde o carro forte do Itaú hoje é o Itaú Personalité, banco de alta renda do Itaú. Onde a XP também, a sua corretora, tem vários clientes que são clientes da XP. Inclusive muitos, segundo a XP, clientes Personalité levam sua carteira pra própria XP. Que são do Itaú. E aí começou essa briga. E vamos à nota do valor investe aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Itaú, sócio da XP, parte para a briga em propaganda e revolta agentes autônomos. Na propaganda, o banco destaca que a remuneração dos seus gerentes não varia de acordo com o que o cliente tem na carteira. Diferente do que acontece com os agentes autônomos. Eles estão falando que os clientes do Itaú Personalité não ganham comissão pra fazer esse tipo de serviço para o Itaú Personalité. Já pra XP, os seus clientes, quanto mais dinheiro na carteira, varia o salário dos funcionários aí. É assim que eles estão falando aí, tá bom? Depois de passar anos assistindo corretoras independentes lançarem campanha a favor da chamada desbancarização e convidando os brasileiros a investir por meio de suas plataformas com o apoio de seus agentes autônomos, o Itaú resolveu responder com uma campanha publicitária que subiu o tom ao expor conflitos de interesse na concorrência e exaltando o seu serviço Personalité que atende clientes de alta renda. Em um filme da campanha, um especialista do segmento afirma que em 2019 chegou a perder clientes porque o Itaú não recomendava entrar cegamente na euforia da bolsa. Em seguida, outro especialista destaca que a remuneração deles, diferentemente da dos agentes autônomos, não muda de acordo com o produto que o cliente investe e que a filosofia do banco é não trabalhar com euforia nem com pânico. A campanha bate de frente com o modelo de negócio das corretoras, que usam agentes autônomos, também chamados de assessores de investimento, para vender seus produtos. E a principal referência deste modelo é a XP Investimentos, da qual o produto Itaú é sócio com 49% do capital, mas tem poder limitado de voto. Pouco antes do meio-dia, o presidente da XP, Guilherme Benchimol, publicou uma nota em seu LinkedIn para contra-atacar o Itaú, que ele disse que nunca foi feito para você. O Itaú procura destacar a campanha, o modelo de remuneração dos agentes autônomos, que é baseado somente em comissão e rebate às taxas cobradas dos produtos vendidos aos clientes. Ou seja, quando o assessor vende um CDB ou LCI ao cliente, ele recebe uma comissão. Quando vende um investimento em um fundo, tem direito a receber parte da taxa de administração. E as taxas são distintas a depender do produto, o que poderia levá-lo a oferecer àqueles que gerem maior comissão. No caso de gerentes do banco, existe também o salário fixo, que diminuiria o incentivo para a venda de qualquer produto ao cliente. Porém, é preciso destacar que esses profissionais também têm uma remuneração variável, de acordo com o atingimento de metas de captação de recursos e produtos vendidos à clientela. Bem, a matéria aqui é longa, na verdade. O que você vê na matéria é realmente que a XP, segundo o Itaú, os seus agentes autônomos, eles fazem a venda do produto, CDBs, fundos de mercado e tudo mais, e ganham comissão por isso. Quanto melhor for o produto, melhor será a comissão para os seus agentes autônomos. Por outro lado, o Itaú Personal IT, ele fala que os seus gerentes têm salário fixo, mas também têm comissão variável, dependendo dos produtos que eles vendem para o banco. A gente já sabe disso, na verdade, né? Que sempre o banco privado, geralmente, comissiona os seus funcionários, os seus gerentes, referente à comissão devido aos produtos que vendem, né? Ou é mensal, ou é PLL, e por aí vai. No entanto, a guerra começou. Eu vou deixar para vocês a nota referente a essa matéria aqui embaixo do vídeo, para vocês poderem também participar aí do debate junto a essa nota Itaú Personal IT, Itaú versus XP, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.